Meninos, galera, hoje eu sabe, se eu sei, hoje não tinha que ir lá no finalzinho, porque hoje eu quero fazer uma coisa diferente, mano, hoje eu vou dar um salve aqui pra muita pessoa, então, eu vou dar tudo, muito salve aí quem se tornou membro do Discord, quem joga comigo, se torna membro, no Discord pra jogar comigo, gravar vídeos comigo, com membros, ok, então, o salve para membros é esse daqui, ó, einema, ou para ver, tudo, tudo é esse daqui, o pessoal, quem joga comigo no finalzinho, 10, Electro, Raio, Kimon, Policial Games, Rodrigo, LDN, The Creeper e Poppy e também outros mais dois é Hector, Hector e Tempen, quem também participa mano é o Kimp e não tá lá ainda no Discord, ok? Mas eu não sei o que aconteceu com ele, mas tudo bem, então esse já é o Salve, é muito Salve, cara, eu li rápido que é muito Salve, ou porque se quiserem, porque esse já é o Salve ainda, porque, cara, é muito mais Salve, esse aqui já que eu falei, é muito mais, muito mais, é mais de 50 Salve já não, cara, é isso galera, então é isso, se vocês gostaram, pô, bora pro vídeo logo, cara, vai ficar muito top, então, bora lá, então Ai, ai, tô chegando na pizzeria Deixa eu estacionar meu carro aqui, deixa eu estacionar meu carro aqui, tá, bateu um pouquinho, tá frio, né, comemorei coisa aí, de novo, ó, tava satis, né, mas eles fiz isso pra mim, e tá um pouquinho frio aqui, tá de novo, tá um pouquinho frio, o chifre tá lá, peraí, CFI, CFI, e aí CFI, como você vai? Ô, vizinho, e aí, eu já vou ir, porque 2021, né, é 2021, ô, por que logo agora, por que no ano novo, eu não podia, eu era pra trabalhar, e até aqui eu era pra trabalhar, mas sim, hum, eu não sei, é, pá, eu podia até deixar tu descansando, como foi o ano novo? Foi bem Ah, foi bem E como foi lá? Ah, muito Pouco, só a família, só a família, e só isso Tá bom Então, vai indo? Sim, eu vou indo, vizinho Vai indo na frente Vai pra sua sala Tá bom, eu vou pra minha sala, ok? Tá bom, vizinho, bom trabalho Vamo pra minha sala Que isso Isso é melhor Vamo começar aqui Deixa eu começar correndo Tem uma porta fechada aqui Mas, tudo bem Mas, tudo bem Hum, deixa fechar aqui Ué, fechei Tá bom Ah, mano Pô, que bom, o ano novo, eu passei aqui Eu podia passar em casa Mas, desde 2021, chegou E, abaixaste o melhor ano, né, da vida Por menos Já tô trabalhando Até Na virada do ano Até no próximo Até no Até no Até no No começo do ano Em 2021 Eu preciso Trabalhar Eu não sei o que eu vou fazer, mas Eu tô Em casa Se comemorando em 2021 E não comemorei Nem o ano novo Ah Acho um mês Acho que vou descansar um pouco aqui Descansar um pouco aqui Descansar um pouco aqui Vigia Oi Vigia Vigia Abre aqui Vigia 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 Abre essa porta Porque Um homem roxo Está aqui Dentro Com uma faca Quer procurar Não sei o que O que? O Porpo Vai estar vivo Ué 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 Por que o porto Pugano está aqui? Como assim ele está aqui? É Eu vi ele por aqui E Mas Eu não sei o que está acontecendo Porque ele está com uma faca Ele está com Um 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 fósforo de fogo Vai botar fogo na picharia Vai botar fogo na picharia Vai botar fogo na picharia E agora? Não sei o que vai acontecer Vai botar fogo na picharia Não 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 vou deixar Vamo lá Toibone Bora Bora Então Vamo lá O Toibone Foi mais antes que O Toibone Vai Toibone Que me mata né Lá Lá Vigia Lá Vigia Olha Ok O Pugano Como O Pugano Está Aqui O Pugano O Pugano O Pugano O Pugano O Pugano O Pugano Está bom O Pugano Por que está vivo? Está com uma faca Cuidado Precisa tomar muito cuidado De O Pugano 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 Ele está com uma faca Ele vai me matar O Pugano Tô aqui, tá agora. Vou clicar aqui, tá aqui. Acorda, 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 acorda. Acorda, 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 acorda. Acorda, 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 acorda. Acorda, 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 acorda. E aí 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 Tchau, tchau.